Os gols voltaram a surgir para dar confiança, né? Cara, só tenho que agradecer a Deus. Eu sei da minha capacidade, eu sei da minha importância para o grupo. Claro que vocês, a torcida, sempre cobra gol do centroavante, mas eu sei da minha importância, sei o tanto que eu ajudo a equipe e tinha certeza que uma hora ou outra o gol ia sair. E fico feliz de ter saído hoje de novo e ter ajudado a equipe com a vitória. Você viveu de jejum de gols, crítica da torcida e tudo mais. Tem a ver também com aquela situação que você teve com a sua filha? Cara, eu sou um cara que não gosto muito de expor minha vida pessoal. Pode ver que quase ninguém soube, não sei nem como que saiu. Claro que abala um pai de família ter a sua filha internada, abala bastante. Mas eu procurei sempre estar focado em ajudar o Vitória, entregar tudo dentro de campo. Eu sou esse cara aí que todo mundo vê, que entrega, que ajuda, que volta para marcar. Comigo não tem bola perdida. Eu fico feliz de poder voltar a marcar e ajudar o Vitória. Alejandro, como é que você, nesse período sem gols, como é que estava a sua cobrança do ponto de vista profissional, sua cobrança pessoal consigo mesmo para voltar a marcar? É, centroavante se cobra muito mesmo para fazer gol, é normal. Mas eu sei da importância minha com o grupo, eu sei onde eu estava ajudando bastante. Claro que torcida, todo mundo quer o gol, eu também quero, mas acho que o importante é o Vitória vencendo. E teve bastante jogo que eu não fiz gol, mas o Vitória ganhou, então o mais importante foi a vitória, do Vitória, tirar o Vitória da situação que estava lá embaixo. Agora a gente respirar, voltar a entrar em campo um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, para fazer o que a gente sabe de melhor. Cinco meses depois você está retornando, jogou poucos minutos ali, mas como é que foi voltar a jogar depois de tanto tempo? Cara, para mim é uma alegria muito grande, né? Primeiramente eu queria agradecer a Deus, resaltar o nome dele, porque esses aproximadamente cinco meses foram dias muito difíceis para mim. Foram dias onde eu pude aprender muita coisa e aprender a valorizar também muita coisa que às vezes a gente não dá valor. E graças a Deus poder voltar a jogar, depois desse longo período aí, voltar a jogar, jogar no Barradão, vencendo, né? Isso para mim é gratificante demais, só tenho que agradecer a Deus e o apoio de todos que aqui estão, o pessoal da comissão, o pessoal do STAP, fisioterapeutas, todos. É uma alegria muito grande para mim, é um prazer enorme poder voltar a vestir a comida de Vitória.